Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo, hoje dia 25 de agosto de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Vamos começar falando um pouco aí da semana que passou. Desculpa já de adiantar da voz um pouco rouca, eu tô um pouco gripado hoje. Semana passada, mais uma semana de correção do mercado. Ok, normal, né? A gente tem que levar em consideração que um movimento de alto é feito de onda de tendência e onda de correção. Essa onda de correção, ela é exatamente igual a todas as outras, né? É claro que o apetite de quem tem pouca experiência diminui quando ela faz correção, da mesma forma que aumenta quando tá esticado lá em cima, né? E a gente fala sobre isso tanto que eu imagino que vocês não pensem dessa forma, né? Então, agora há pouco, o elástico tava esticado, tava lá em 105 mil pontos. A nossa vontade de comprar era muito pequena, porque quando o elástico tá esticado e alguém solta, o mercado volta bastante, né? Agora que o elástico já voltou à média, né? Que o preço já tá perto do que, em média, ele faz outra perna de alta, a nossa vontade de comprar aumenta, né? Eu sei que isso pode parecer contraintuitivo, né? Muita gente deve estar pensando o que esse cara tá falando, né? Por isso que tanta gente perde, né? Porque o cara quer comprar quando tá lá em 105 e agora que chega no ponto que ele começa a... Por conta de observar, principalmente quem usa análise técnica, simetria e assimetria, né? E principalmente a simetria em relação aos movimentos anteriores, ou seja, num ponto que eu entendo como ponto de suporte, que a gente precisa começar a dar atenção pro mercado. Esse cara tá desesperado e achando que o mundo vai acabar, tá? Não, André, mas você não viu? Saiu a notícia de que o mundo não vai crescer mais e que agora todo mundo vai quebrar e que o mundo acabou. Ok, mas se for isso, o gráfico vai mostrar. Se você gosta desse tipo de coisa, desse tipo de análise, né? Tem um monte de gente, inclusive, em grupo de WhatsApp, só falou isso no final de semana inteiro, que agora é queda, agora é vender. Se você segue esse tipo de coisa, Ok, cara, vai lá, vende tudo que você tem, que você comprou lá no 105, vende tudo, aposta na venda se você quiser. Quem gosta de análise técnica precisa continuar focado nos gráficos, tá certo? Então, André, mas não pode cair? Pode. O mercado é soberano. Pode fazer o que ele quiser, tá certo? Por enquanto, pra mim, ele se parece muito mais com algo que tem tendência de alta e corrigiu do que com uma tendência de baixo ou com algo que vai cair, tá bom? Agora, eu não me pego a determinado movimento e não tenho problema nenhum em admitir que estou errado. Da mesma forma que nos últimos dois anos e meio, né, a gente tem falado só de compra pra vocês, pode ser que semana que vem o mercado vire. E a hora que o gráfico começar a me mostrar outra coisa, vou ter problema nenhum também em mudar de direção. Provavelmente, a gente vai tomar alguns stops, o que é normal quando reverte uma tendência, né? E vamos olhar pro outro lado, tá? Portanto, eu queria começar a noite aqui hoje falando exatamente por que que, pra mim, o movimento do mercado ainda é de tendência de alta e por que que eu ainda vou falar de operações de compra e não de operações de venda para a próxima semana, tá? E tomara que por bastante tempo, tá? Então, deixa eu começar mostrando os gráficos. Deixa eu só ver se meu mouse tá aparecendo, tá? Então, vamos lá. Eu queria que vocês que não assistiram o vídeo que eu fiz, acho que dia 16 de julho, 15 de julho, chamado Assimetria e Simetria. Quem não assistiu, assista, tá? Volta lá, para agora, tá? Volta lá e assista esse vídeo que é interessante. A gente tava aqui, ó, tá? Talvez aqui. Depois subiu mais dois dias e começou uma correção. O que eu falava era do risco de comprar aqui. Ou seja, quando todo mundo tava achando que ia bombar, a gente tava preocupado por quê? Porque essa perna já tinha o mesmo tamanho dessa perna, que já tinha o mesmo tamanho dessa perna, que já tinha o mesmo tamanho dessa perna. Todas elas, as pernas aí, que tiveram entre 18% e 21%. Aqui foi um movimento mais complexo, porque você teve aqui o que a gente chama de alargamento, né? Mas, de qualquer forma, se a gente pegar a perna realmente interessante, né? Você vai ver que essas pernas de alta tiveram aí o mesmo tamanho, tá? Da mesma forma que, com exceção desse ponto de alargamento aqui, né? As correções dos movimentos anteriores também foram muito parecidas, tá? Tiveram em torno de 30 pregões de correção, que é exatamente a situação que a gente tem aqui hoje, tá? Ai, André, mas a gente tá vendo isso, mas tá todo mundo falando que o mundo vai acabar... Perfeito, mas, cara, toda vez que o preço chegou nessa região, ou nessa região, ou nessa região, ou nessa região, tava tudo cheio de problema. Era briga entre Estados Unidos e China, era não sei quem que não ia ser eleito, ou outro que ia ser eleito, sempre tem problema na correção, tá certo? Então, duas coisas que eu aprendi. Sempre tem problema na correção. Se a gente ficar lendo a primeira página desses portais de notícias, a gente só vai sentir vontade de comprar aqui em cima, tá? Então, é melhor olhar pro gráfico. Outra coisa, tá? Quando acabarem os problemas, vai tá no topo. Pode escrever, tá? Aqui no topo não tem problema nenhum, é só a solução, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, e aí repetindo uma coisa que eu tenho lido muito na Rico Matinal, que é um e-mail mandado pros clientes da Rico, a separar, a gente precisa aprender a separar o que é ruído do que é sinal, tá certo? Bom, o sinal que a gente tem, tá? É um sinal parecido com todos os outros que depois deu compra. Mas eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, pelo contrário, né? Por exemplo, essa semana passada, eu achava que, por exemplo, o BR Mols ia continuar subindo, ao invés de sair da operação, tá certo? Continuei com ela, olha lá, né? Olha, há duas semanas atrás, tava comprado, a gente fez uma operação de compra dela lá atrás, há bastante tempo, e ela chegou a estar nesse ponto. Só que eu mantive a operação, porque eu achei que ela fosse continuar subindo, quando ela rompeu esse fundo em 13,78, a gente estopou a operação. Era claro, muito melhor ter saído lá em cima, né? Mas como a gente não tem poder de prever o futuro, quando ela rompeu o fundo gráfico de 60, a gente fez a mesma coisa que faz sempre. Ou seja, eu não me importo em mudar de opinião, mas eu preciso mudar de opinião, não quando aparece no portal de notícia que o mundo vai acabar, eu preciso mudar de opinião quando o gráfico me mostra isso. Por enquanto, ele não me mostra, tá? Vai mostrar no rompimento dessa linha de tendência, tá? Eu poderia até ousar e traçar uma linha de tendência mais perto do preço, mas toda vez que eu tracei, por um capricho de mercado, essa linha foi rompida num dia, voltou no outro, e eu acabei pegando uma referência ruim. Então, eu passei a acreditar muito mais nessa linha, que é, pra mim, muito mais representativa, porque liga o fundo de 2016, ou seja, é a linha de tendência que abraça toda a alta, não só parte dela, tá? Então, eu prefiro continuar com essa linha no gráfico e começar a pensar em venda só no rompimento dessa linha. E antes disso, eu acho, pelo menos, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que fiz nesses dois anos e meio, talvez até mais, né? Que é falar de compra, tá? De qualquer ativo? Não, porque a maioria tem esse comportamento aqui do Ibovespa, tá? Ou seja, a maioria, tá? Tem topos e fundos no gráfico de 60 minutos descendentes, tá? Então, se você pegar... A gente ficou, essa semana, acompanhando esses topos e fundos aqui do Ibovespa, né? Doido pra que eles fossem ascendentes. Mas aí, ó, na quinta-feira, no dia 19, já rompeu o fundo, né? E aí, ganhou força no dia... Peraí, dia 20, perdoe, né? Rompeu o fundo, no dia 21 se recuperou, mas no dia 22 começou a cair, dia 23 rompeu o fundo. Então, para o gráfico do Ibovespa dar compra, né? A gente vai ter que esperar de novo. É a mesma coisa que eu falei semana passada. É lá para quarta-feira, quando... Na melhor das hipóteses, tá? Se ele começar a subir a partir daqui, tá? Porque ele vai ter que deixar aqui um fundo mais alto com o anterior e depois tem que fazer no gráfico de 60, pivô de alta, vai ter que romper o topo, tá? Ou seja, é uma coisa que não vai acontecer no estalar do dedo. Vai ter que ter paciência, né? E, portanto, os principais ativos que compõem o Ibovespa têm a mesma condição, né? Quando a gente olha as blue chips, o que a gente enxerga? A gente enxerga PET4 nessa mesma condição, né? Aliás, em tendência de baixa no gráfico diário. Não rompeu o fundo do gráfico de 60, porque na quarta-feira subiu bastante. Mas está caminhando para isso. A gente tem Vale 3 numa condição muito parecida com o de PET4, quer dizer, já tem tendência de baixa, está perto de furar o fundo, né? A gente tem BBDC4, um ativo que também é muito representativo para o Ibovespa. Já rompeu linha de tendência, já está em tendência de baixa. Como eu falei, isso aqui, se fosse o momento de venda, putz, era sentar o dedo na venda e deixar. Só que a gente preferiu não falar em venda nesse ativo. E, se a gente somar mais um aqui, Tube4 na mesma condição, está lá. Igual o BBDC perdendo a linha de tendência. André, será que dá para vender? Se você acredita em queda, é a hora de vender, perder a linha de tendência. Eu acho que não vale a pena ainda, então eu não vou tentar com ela por enquanto, tá? Ou seja, o que a gente tem? Os principais ativos do Ibovespa caindo bastante. Porém, pessoal, o que a gente tem são alguns setores ainda muito descolados do Ibovespa. Então, algumas oportunidades a gente ainda está enxergando. Pense só nas operações que deram entrada de semana passada, né? Eu vou dar um exemplo, tá? CNTO3, tá? Mesmo com a queda do mercado, pessoal, a CNTO3 subiu durante a semana. Deu de novo uma entrada para a gente, tá? Vou pegar outro exemplo, GNDI3, né? Que a gente tinha falado semana passada de comprar no rompimento desse ponto. Mesmo com o mercado caindo, né? Ela acabou subindo aí cerca de quase 4% na semana. Pega as construtoras, eu vou dar um exemplo de uma que foi indicação nossa há algumas semanas. A semana passada, se não me engano, 3,3, mesmo com o mercado caindo, ela acaba despontando. Ou seja, mesmo com o mercado corrigindo, uma ou outra oportunidade a gente ainda enxerga, né? No setor de construção civil, no setor de varejo, nos exportadores de proteína, né? Durante a semana a gente falou, por exemplo, de Mafrig 3, que rompeu essa linha de tendência bem longa, né? Voltou para baixo dela. Quem sabe aí, olha o tamanho da linha de tendência de Mafrig, né? Que começa em 2012, né? A gente falou dela acima dos R$8, ela tinha ido embora, bonita. Acabou voltando, infelizmente, aí na sexta-feira com a queda do mercado por conta de Estados Unidos e China brigando. Ou seja, eu ainda vejo algumas oportunidades de compra. E vou, essa semana, começar falando e vou falar, por enquanto, né? Só de compra, tá? Por enquanto, por quê? Pode ser que amanhã o índice futuro americano, quer ver, ó? Tá caindo, olha só, nesse momento, ó, 1,03, tá certo? Pode ser que amanhã, amanhã, você caindo 5%, o mercado vire. Pode ser, eu não tenho poder de prever o futuro, não sei o que vai acontecer. Pode ser que essa linha de tendência seja rompida e aí não tem problema nenhum. Eu vou chegar, eu vou fazer um vídeo e vou falar, olha, pessoal, a gente achou que era compra, não é mais, agora tem uma oportunidade de venda, vamos tentar, tá? Mas, repetindo, né? Eu sei que é contra-intuitivo, eu sei que aqui todo mundo só fala em venda e que o mundo vai acabar. Da mesma forma que aqui, que aqui, todo mundo tá otimista e não existe problema nenhum. Eu sei que é difícil pensar em compra quando tá nesse ponto. Mas é, garanto pra vocês, é muito melhor comprar aqui do que aqui embaixo, tá? Ou seja, se for a 120 mil pontos, matematicamente é muito melhor pegar aqui do que lá em cima, né? Então, vou continuar. Eu acho que já expliquei demais, tá certo? Tô acreditando, não sei se o mercado vai subir essa semana, mas acho que isso é um bom ponto de suporte. Vou continuar fazendo o que fiz nos últimos dois anos e meio, que é procurar boas ações pra compra, tá? Repetindo algumas de semana passada que não deram entrada e tem algumas novas. A primeira, que não deu entrada semana passada, mas que se o mercado, se o índice futuro americano se recuperar, o mercado ganhar força, quem sabe dá entrada essa semana. É exatamente equatorial no rompimento de 98,43, saída parcial em 103,58, saída de gerenciamento de risco 3 pra 1, 103,88, stop abaixo de 93,28, tá? Depois a gente tem Alpa 4, aliás, olha, pra quem faz os meus cursos lá e gosta sempre de estudar observando o material que a gente passa pro pessoal, né? Essa seria uma operação de rompimento de topo, tá? Então, o fluxograma pra vocês analisarem o que a gente tá querendo é exatamente esse fluxograma. Mesma coisa acontece com Alpa 4, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles em consolidação, tá? Como eu ainda acho que amanhã amanhece caindo, né? Torço pra que não degringole de vez. Se degringolar, não vai dar compra nesse ativo, tá? Mas se voltar a subir, eu deixei o stop no fundo desse ponto aqui, não nesse fundo, porque acho que, como eu falei, amanhã vai cair, amanhã ainda deve amanhecer caindo, tá? Se vai subir depois, eu não sei. O que eu sei é, se subir, né, a gente pode pensar em compra no ativo, acho ele muito bonito, acima de 24,79, parcial em 26,40 e de gerenciamento, saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 em 29,61. Stop abaixo de 23,19, tá bom? Depois o Repeteco da semana, ah não, não é Repeteco não, é uma nova, tá? Depois tem Detex 3, também rompimento de topo no rompimento de 13,55, saída parcial em 14,33, saída de gerenciamento de risco 3 pra 1,15,91. Stop abaixo de 12,76, tá? Então terceiro ativo pra semana, quarto ativo RADL3, essa aqui já seria uma operação de correção nas médias móveis, tá? Compra no rompimento de 91,02, saída parcial em 94,68, saída de gerenciamento de risco 3 pra 1,102, stop abaixo de 87,36, tá bom? Depois o Repeteco da semana passada, que felizmente não deu entrada, né? Porque se tivesse dado entrada a gente já estaria perto do stop, é rente 3, rompimento de 45,90, saída parcial 49,25, saída de gerenciamento de risco 3 pra 1,55,94, stop abaixo de 42,55. A gente já tem, de semanas anteriores, uma operação do setor de construção civil, e eu vou colocar também IVEM. A gente até falou dela, mas não conseguiu pegar, porque num dia ela amanheceu, na quinta-feira ela amanheceu lá em cima, não deu pra pegar, e na sexta eu não tava aqui, né? Sexta-feira eu não participei, então eu não consegui entrar na operação. A gente vai pensar nessa operação se a partir de amanhã ela romper 10,86, com saída parcial em 11,72, e saída de gerenciamento de risco 3 pra 1,13,45, stop abaixo de 9,99. Como o risco nela é de 8%, a gente vai entrar só com 2 terços da mão. É sempre a mesma coisa, pessoal, é importante isso, né? André, qual que você gosta mais? Qual que vai dar certo? Qual que vai dar errado? A gente nunca sabe, né? Qual que vai dar saída final? Qual que vai bater aqui e vai voltar? Qual que vai dar stop direto? A gente nunca sabe. Então, o que que é o ideal? Entrar sempre com o mesmo capital em todos os ativos, tá? Então, digamos que você entra sempre em todos os ativos com 10 mil reais em cada ativo, só pra ficar uma conta fácil de fazer. Aqui você vai entrar com 10 mil dividido por 3, multiplicado por 2, ou seja, 2 terços de 10 mil. Você vai entrar com algo aproximadamente igual a 7 mil, ou 7 mil, alguma coisa, tá? Por quê? Porque o risco é maior. Então, se der stop, você vai perder a mesma coisa que você vai perder numa operação aqui de RADL, que tem um stop de 4, ou em média, aqui, ó, em DTEX, em 5,82, geralmente o stop médio tá de 5, 5,5%. Então, como aqui o stop é bem maior, você entra com a mão um pouco mais leve, pra que se, por acaso, tomar stop, você perca a mesma coisa que vai perder em qualquer outra operação, pra ficar dentro da média, tá? E também, se você ganhar, se ela andar bastante, você vai ganhar algo próximo da média, tá bom? Enfim, eu acredito que é isso. A semana não é uma semana que começa de uma forma muito trivial, né, como eu mostrei já agora há pouco pra vocês, né, por enquanto, o índice futuro cai 1,20, agora, é começo da noite só, pode ser que amanhã isso esteja positivo, pode ser que amanhã esteja caindo 2, 3%, tá? O que que o gráfico tá me mostrando? Por enquanto, que tá na tendência de alta passando numa correção, exatamente igual às correções anteriores, então, a minha obrigação, por enquanto, é acreditar nele, e se o mundo for acabar realmente, se for cair, uma hora, ele vai mostrar que chegou a hora da venda, e a hora que ele mostrar isso, a gente vai, enfim, tomara, né, que a gente consiga enxergar isso no gráfico o mais rápido possível pra também mudar a cabeça, tá? Por enquanto, principalmente, se o mercado parar por aí e o Ibovespa fizer um pivô de alta, acho que pode ser esse um excelente ponto de compra, tá? Mas, só repetindo, mais uma vez, eu tô ficando repetitivo, não tem nenhum problema em mudar de ideia, tá? Se o gráfico mostrar que não é mais compra, a gente, com certeza, vai ter que mudar de ideia, fechado? Espero aí que vocês tenham uma excelente semana, eu vou estar aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se Deus quiser, a partir das nove da manhã, fazendo meu Bom Dia Mercado e também lá na sala de análise da Rico, espero vocês por lá, fechado? Então, pessoal, um grandissíssimo abraço, excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Até mais! Tchau! 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 Tchau!